Meu nome é Silvio, eu sou professor de futebol da Get Wellness e eu vou trazer alguns exercícios para vocês poderem fazer dentro de casa nesse período crítico que a gente está passando. A gente não pode deixar de se movimentar. A gente vai trabalhar com exercícios de condução de bola. O primeiro exercício que a gente vai fazer é pisada alternada, sempre com a sola do pé, alternando direita e esquerda. A gente vai trabalhar um minuto e descansar 30 segundos. Vamos lá para o segundo exercício agora. A gente vai puxar a bola com a sola do pé, a direita, depois puxar com a esquerda, desenhando um V no chão. O terceiro exercício é bem parecido com o anterior, porém a gente vai usar a parte lateral agora. Vai rolar a bola para um lado, para o outro, sem deixar ela escapar. Sempre direita e esquerda. Quarto exercício. A gente vai passar, bater na bola com a parte interna e externa. Quinto e último exercício. É um pouquinho mais difícil esse daqui, mas vocês vão conseguir. O que vocês vão fazer? Vocês vão bater na bola com a parte interna do pé, ela estiver escapando, puxar para trás. Alternando direita e esquerda. Lembrando que faz um minuto de exercício e descansa 30 segundos. Esses foram os exercícios de condução de bola. Eu espero que vocês se divertem.